Fala aí, galera! Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre os pneus remolde, recapados, recauchutados e frisados na motocicleta. Afinal de contas, Alexandre, é permitido ou é proibido? Qual a legislação que fala sobre o assunto? Pode vender esse tipo de pneu? Vamos responder agora! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Leis e Motos, do canal do Casal da Estrada. Então, pessoal, no dia 1º de abril de 2022, o dia da mentira... É mentira! Entrou em vigor a Resolução CONTRAN nº 913, de 28 de março de 2022, que dispõe aí sobre o uso de pneus em veículos. E essa resolução, pessoal, fala sobre a utilização de pneus recapados, recauchutados ou remoldados nas nossas estimadas motocas e triciclos. Isso está lá no artigo 5º, inciso 1 da resolução. Vamos ver? Olá, pessoal! Está na tela. Artigo 5º. Fica proibido o uso de rodas que apresentem quebras, trincas e deformações, bem como de pneus reformados, quer seja pelo processo de recapagem, recauchutagem ou remoldagem em, inciso 1, ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos. Então, pessoal, sem mais delongas indo direto ao ponto, é proibido, sim, o uso de pneus reformados nas motocas. Sejam eles recapados, recauchutados ou remoldados, viu? Mas, Alexandre, se é proibido, por que é que tem pra vender aí aos montes, no mercado e na internet? Pois é, pessoal, a resolução do CONTRAN te proíbe de usar, mas não tem nada, absolutamente nada, na legislação, que proíba aí a venda desses pneus para as motos. É parecido aí com a questão dos dispositivos anti-radar, que falamos aqui nos leis e motos recentemente. Você não pode usar, mas não há nada que proíba a venda desses dispositivos. Então, fica aí por sua conta e risco comprar e usar esse tipo de pneu. E a punição, caso você seja pego com pneus reformados na moto, está lá no famigerado, temido e já conhecido, artigo 230, inciso 10, do Código de Trânsito Brasileiro, o famigerado CTB. Vamos ver? Olha aí, galera, artigo 230, conduzir o veículo, inciso 10, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. É uma infração grave, a penalidade é multa e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Então, galera, o barato pode sair bem caro para você, pois além de levar uma multa aí de R$ 195,23 e cinco pontinhos na CNH, você ainda terá o seu veículo retido para regularização. Ou seja, você só vai tirar o veículo de lá do pátio se você colocar o pneu correto. Então, vamos ver aqui qual seria o seu prejuízo. E sempre com o apoio da equipe de matemáticos interplanetários aqui do canal do Casal da Estrada. Um pneu traseiro novo da CG 160, custa em média aí R$ 250,00, continho de réis da Bananolan. Um pneu remolde para a mesma moto é anunciado aí pela internet por R$ 140,00. Mas se você for pego, essa brincadeira aí pode te custar R$ 585,23, que é a soma do pneu remolde que você já havia comprado, mais a multa porque você usou esse pneu remolde, mais o pneu novo que você terá que comprar para tirar sua moto lá do pátio. Será mesmo que vale a pena isso aí, galera? E a questão financeira, galera, não é nem o mais importante. O mais importante é a nossa segurança. Os pneus da moto, eles sofrem torções em sua estrutura que os pneus dos carros não sofrem. Nos carros, pessoal, a força lateral que torce a estrutura interna dos pneus é bem menor do que ocorre aí nas motos. E tem banda de rodagem nas laterais por necessitar de inclinação para fazer as curvas. Nas motos, os pneus sofrem de todos os lados. Por isso que a estrutura não serve mais para a reforma após o final aí da vida útil da banda de rodagem. Eu acho que o risco é grande demais. Porque problemas de pneus na moto é chão, né, galera? É chão. E quando tem chão, a gente nunca sabe qual que vai ser o resultado. Bom, Alexandre, pneu recalchutado, remolde, esses pneus reformados não pode botar na moto. É proibido, tá certo? Mas e os pneus frisados, pode? E antes de responder essa pergunta, vamos explicar o que é o absurdo desse pneu frisado, galera. O pneu frisado nada mais é do que um pneu careca que foi adulterado. Ou seja, ele tem os sulcos reabertos, geralmente aí por uma lâmina quente, ficando com a impressão de novo. Mas é só a impressão, galera. Agora, respondendo a pergunta, não há ainda aí legislação específica que cite os pneus frisados como proibidos. Mas essa prática, galera, já é considerada por muitos órgãos fiscalizadores como crime. Não é infração de trânsito, não. É crime. De acordo com o artigo 132 do Código Penal. Então vamos ver o que ele diz? Vamos botar aqui na tela. Olha aí, galera. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena. Detenção de três meses a um ano se o fato não constitui crime mais grave. Então, galera, quem reabre pneu assim pra vender tá cometendo um crime, galera. Um crime. Porque tá colocando a vida de terceiros em risco. Não caia nessa, pessoal. Não caia nessa. E é besteira. E continuando aqui com o assunto pneu frisado, tem lá na Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de lei tramitando que é o de número 7038-2014 E se ele for aprovado ele vai proibir a frisagem e o uso e a comercialização desse tipo de pneu. E atualmente, galera, o projeto tá parado lá na mesa diretora da Câmara desde o dia 26 de março de 2019, galera. Aí tamo em 2023. Em abril de 2023. 2023 é ou não é um absurdo, galera? E, pessoal, se eu puder deixar aqui um conselho pra vocês, o conselho é que nunca arrisquem a segurança utilizando pneus desse tipo. Pois, além de você colocar a sua vida em risco, vai também colocar em risco a segurança das outras pessoas que compõem o trânsito e que não tem nada a ver com as suas péssimas escolhas. Então, pense mais no seu próximo, pois ele também pode ter uma família que depende dele e você não tem o direito de, por conta aí de uma escolha pessoal ruim, destruir a vida alheia. E, pessoal, toda a legislação que a gente usou pra fazer esse vídeo aí pra vocês vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, viu? É só clicar nos links e ler caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Pois, digam aí pra mim, você usaria um pneu reformado ou frisado na sua motoca? Você acha essa proibição aí justa ou acha ela injusta? Então, bora trocar ideia aqui nos comentários do vídeo, pessoal. Afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. Eu queria aproveitar a oportunidade pra agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre dão aqui pro nosso vídeo no canal, viu, pessoal? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí